Fala aí rapaziada, Vitor Doria aqui com vocês e eu esperei passar esse tempo desde o fatídico dia 7 de agosto, dia que o Leandro Loh foi assassinado e todo aquele sentimento pesado que acompanhou a gente aí nessas últimas semanas e eu queria ter falado alguma coisa, queria ter colocado para fora alguma coisa aqui, fora o vídeo que eu fiz do Who's Number One que aconteceu naquele mesmo dia, naquela mesma noite, mas eu não estava me sentindo muito à vontade e eu sabia que tinha coisa para se desdobrar ainda para que eu pudesse, dentro de mim, de alguns desdobramentos internos aqui meus para que eu pudesse entender não o porquê do que aconteceu, mas para que as coisas acontecem, o que a gente tem que aprender com isso, quais são as lições, quais são as histórias que a gente aprende, que a gente vive e tem que levar adiante. E eu ouvi muito, eu fiquei muito atento nesses últimos dias, nessas últimas semanas, desde o acontecido e foi um tempo que eu usei para refletir muito na minha própria vida, foram 15 dias desde que o Leandro morreu que eu refleti muito na minha própria vida, eu não deixei de fazer nada, eu estou fazendo minhas coisas, estou treinando, estou trabalhando, estou em casa, estou viajando, fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu notei que em momento nenhum dessas duas semanas eu consegui desligar desse acontecimento e desligar de refletir sobre tudo o que aconteceu. E eu queria fazer esse vídeo aqui como um apelo, mas saiba o seguinte, quando eu falo, eu sou o primeiro a ouvir. Então, na verdade, esse vídeo aqui é para mim, não sei se é para você, ele é para mim, eu só quero dividir com vocês, porque eu acho que muitos aí podem estar na mesma situação que eu e podem tirar proveito do que eu tenho para falar aqui, tudo o que eu refleti nesse tempo, certo? Eu ouvi muita gente dizer, durante esse período todo, essas duas semanas, que a vida não está valendo nada, né? Ah, que a vida não vale mais nada, que as pessoas estão matando à toa, que qualquer coisa é tiro, qualquer coisa é briga, qualquer coisa é facada, qualquer coisa é as últimas consequências, né? Então, que a vida não está valendo nada. E eu fiquei pensando, eu preciso muito de refletir nessas coisas que se falam, né? E eu fiquei pensando, mas a vida não vale nada, mas a vida valia mais antes, né? Será que a vida valia mais antes? Será que as pessoas davam mais valor à vida antes? Por que será que as pessoas, por que se fala muito que a vida não vale nada nesse momento? E eu cheguei a uma conclusão, que eu só consegui verbalizar hoje, ontem eu não conseguiria falar isso, só hoje. Na verdade, na verdade, a vida não está valendo nada para nós mesmos. A minha vida tem que valer muito para mim. Eu não acho e eu não coloco responsabilidade nas pessoas que estão ao meu redor para dar valor à minha vida. Elas têm que dar valor à vida delas. Quando eu ouço as pessoas dizerem que a vida não está valendo nada, fulano está matando à toa, ciclano está fazendo, isso está acontecendo. Na verdade, não é bem isso. Eu acho que nós é que não estamos dando valor à nossa própria vida. O que precisa acontecer, e as pessoas precisam cair numa real, e é o que está acontecendo comigo nesse momento, é que nós temos que ter um senso de autopreservação maior. Um amor à própria vida, um cuidado, mais do que o amor, acho que um cuidado com a própria vida maior. Essa é a minha reflexão. É porque, às vezes, a gente tende a imputar a responsabilidade de certas coisas que são nossas aos outros. E botar a culpa na violência do mundo, na quantidade de armas, na quantidade de informação, na quantidade... E a responsabilidade é nossa. Eu acho que a gente precisa ter mais apreço à nossa própria vida, e isso nos faz ter que tomar algumas atitudes, ou deixar de tomar algumas atitudes que nós temos tomado no dia a dia, exatamente porque a nossa vida não está valendo nada para a gente mesmo. Está entendendo? Eu, como luto jiu-jitsu há 30 anos, eu posso dizer para vocês tranquilamente, e eu acho que muitos de vocês que estão me assistindo também lutam, também treinam, e também parecem um pouco comigo, de repente, é uma pessoa um pouco mais forte do que o normal, mais careca do que o normal, com as orelhas mais feias do que a normal, com uma cara de que, assim, denuncia o que a gente faz, não? Quantas vezes já te perguntaram, pô, você faz jiu-jitsu? Principalmente quando eu viajo para fora do Brasil, hoje eu moro nos Estados Unidos, mas aí no Brasil é muito mais normal, muito mais comum, aliás, a palavra é certa, muito mais comum, você encontrar lutador de jiu-jitsu, e lutador de uma forma geral, porque faz parte da nossa cultura, o jiu-jitsu faz parte da cultura brasileira há 100 anos. Então, aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, as pessoas ainda, assim, elas veem que você faz, mas não sabem se é futebol americano, não sabem se é wrestling, não sabem se é um judô, e no Brasil o cara pode fazer qualquer outro esporte, mas se eu olhar para um cara igual a mim, vai achar que é jiu-jitsu, né? Pode acontecer de você encontrar um jogador de futebol americano na rua, e o cara também ter a orelha mastigada ali, ou também ter careca, e também é fortão e tal, mas não vão chegar para ele aqui nos Estados Unidos, você fala, pô, você faz jiu-jitsu? Não vão perguntar, no Brasil sim. Então, a nossa cara, a nossa, como é que é, o nosso estereótipo, né? Nosso estereótipo, ele denuncia a gente, ele denuncia a gente. E eu considero que uma pessoa que está na rua, ou que está numa boate, ou que está num bar, e entra numa comigo, essa pessoa, ela não está no seu senso normal. Por que eu digo isso? Porque se uma pessoa entra numa comigo, ou entra numa com a minha mulher, por exemplo, que eu sou casado com uma mulher linda, né? Para as pessoas, é uma pessoa bonita, para mim ela é linda, mas é uma mulher acima da média da beleza, né? É que eu acho ela maravilhosa. Mas, um cara entrar numa com a minha mulher, ou azarar a minha mulher no bar, por exemplo, vendo que ela está comigo, esse cara deve estar mal intencionado. Ele deve ter algum problema comigo, ou quer algum problema comigo. Porque tem, sei lá, 200 caras, 300 mulheres no bar, na boate. O cara vem mexer com a minha mulher, a mulher de um cara maior que o normal, mais mal encarado que o normal, com uma cara de que sabe o que vai fazer se entrar numa briga. Esse cara deve estar, meu irmão, mal intencionado. Porque louco não é, né? É mal intencionado mesmo. E aí, quando eu vejo que isso acontece, isso aconteceu várias vezes, né? Não com a minha mulher, propriamente dita, mas em várias situações diferentes. De um cara entrar numa comigo, ou com a pessoa que está comigo, ou com o meu próprio filho, ou com um amigo meu, numa situação dessa de bebida, de noitada e tal, e eu tomar uma atitude de quê? A atitude que um cara do meu tipo normalmente toma, que é o quê? Sair na porrada. Sair pegando, né? Muitas vezes sem me perguntar, muitas vezes sem... Eu não sou o cara brigão. Ninguém me conhece. O Vitor Doria, porra, aquele cara que brigava direto... Nunca vou te falar isso. Eu nunca tive essa pecha, essa fama de brigão. Eu briguei muitas vezes na rua, quando era mais moleque e tal. Faz muitos anos que eu não brigo. Mas muitos anos, tem mais, sei lá... A última vez que eu briguei tem o quê? Tem uns 25 anos? Tem muito tempo. Tem muito tempo que eu não brigo. Não saio numa porrada. A não ser que eu não me lembre aqui de alguma, mas acho que não. Briguei muitas vezes, mas, porra, não foi nada assim absurdo. Só que hoje em dia, eu não brigaria as vezes que eu briguei. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, esse senso de autopreservação, ele vai aumentando dentro da gente. Não sei se é porque a gente vai ficando mais frágil, que no caso eu não me sinto mais frágil do que eu era. Eu me sinto até mais forte. Talvez eu esteja mais forte do que eu era 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas eu acho que a maturidade também tem muito a ver com isso. A maturidade tem muito a ver com isso. Eu não me envolveria em 95% das brigas que eu me envolvi no meu passado, hoje em dia. Por causa desse senso de autopreservação. Então, hoje, se acontece uma situação de alguém mexer com a minha mulher numa boate, num bar, ou alguém pegar a garrafa da minha mesa e olhar pra minha cara e falar o que você vai fazer, hoje, eu vou falar, cara, pode ficar. Fica pra você. Ah, e se o cara mexer com a tua mulher, você vai falar pra ficar com ele? Não, vou pegar a mão da minha mulher e falar, pô, desculpa aí, foi bom. Eu vou tirá-la dali e vou embora. E vou embora. Pô, mas você pode chegar e pegar o cara e enfiar a porrada. Sim, mas eu não posso cair na armadilha de uma pessoa que tá mexendo com a minha mulher, vendo como eu sou, quem eu sou, não que me conheça, mas olha pra mim e fala, pô, esse meu tipo, tô eu e tem um cara de 70 quilos do meu lado ali, magrinho, que não parece que luta. Pô, por que você vai mexer? Tá entendendo? Ah, vou mexer com esse cara por quê? Porque eu quero quebrar esse cara, eu quero dar um tiro nele, quero dar uma facada nele, quero juntar meus amigos em cima dele. Alguma merda deve dar. Então eu, com meu senso de autopreservação, hoje em dia, escolho, decido por sair fora. Eu quero sair fora, eu quero sair fora, eu prefiro sair fora, eu tenho que escolher sair fora. Eu não posso mais tomar a atitude que eu tomava de outrora, de 25 anos atrás. Ah, porque você não aguento? Eu só não tô afim de tomar um tiro. Eu só não tô afim de deixar a minha mulher viúva, o meu filho sem pai. Os meus pais sem filho, eu não quero, eu não quero isso. A minha vida me é cara. E eu preciso ter atitudes novas. Quando essas situações antigas aparecerem, quando essas armadilhas aparecerem, eu tenho que circular ela, passar em volta. Pego a minha esposa e dou a volta pela armadilha. Não caio na armadilha mais. E eu tô falando isso aqui porque eu peço a você que luta jiu-jitsu, que parece comigo que tem as orelhas estouradas, que é grande, que é forte, que é bom de porrada, pra não entrar nessa. Pra não entrar nessa, porque é uma armadilha. É uma armadilha. O cara não tá, não tá afim de sair na porrada, trocar na mão com você. Porque ele sabe que é roubada, por isso que ele tá com a arma na cintura. Por isso que ele vai fazer uma covardia, por isso que ele tá com um punhal ali no bolso. Tá entendendo? Por isso que ele tá contra os cinco amigos ali, pra te bater até você não conseguir mais levantar. E por melhor que você seja, brigar com os cinco, seis, não tem como. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu uso uma teoria, que na prática, quando eu chego num lugar, por exemplo, eu vou sair, vou num show. Aqui a gente vai muito show e tal. Eu vou num show. Eu chego nesse show ou numa festa, se não me revistam inteiro, eu imagino, não revistaram ninguém. Deve ter um monte de gente armada aí. Então eu paro da premissa de que nada pode acontecer. Eu não posso entrar numa com ninguém e ninguém entra numa comigo. Se alguém entra numa comigo, eu dou a volta, eu peço desculpas e vou embora. Não fui eu, erro foi meu, foi mal. Desculpa, cara, porra, eu derramei em você, foi mal, pisei no teu pé. Desculpa. E saio fora. Saio fora. Eu tenho que fazer isso. Porque é armadilha. É armadilha. Porque tem muita bebida, tem droga, tem nego fora do senso. O maluco tá ficando pirado ali. E aí você vai e entra numa com o cara. E o cara entra numa com você. E acontece o que aconteceu com o nosso irmão aí, com o Leandro. Pô, Vitor, você tá falando que ele não devia ter reagido? Eu queria que ele não tivesse reagido. Eu queria que ele tivesse largado a garrafa pra lá. Eu queria que o cara falasse pra ele assim, ó. Qual vai ser? Não, nada não. Pode ficar pra você aí. Pô, mas ninguém vai fazer isso. Eu hoje vou fazer. E eu peço a você que faça o mesmo. Pra que a nossa vida continue e não seja interrompida, não seja arrancada. Dos nossos familiares, das pessoas que nos amam, dos nossos filhos, dos nossos amigos, do mundo. Não vamos deixar a nossa vida ser ceifada à toa. Agora, cabe a nós... Ah, que o cara não mexe comigo então. Não, não. Não é isso. Vão mexer contigo. Vão te provocar. Principalmente se você é uma pessoa famosa. Se você é um cara oito vezes campeão mundial. Se você é um cara, porra, bonito, bem sucedido, com uma mulher bonita do seu lado, com uma roupa maneira. Qualquer coisa que chame atenção, desperta inveja. E essa inveja, dentro de uma pessoa má, desperta ira. Parece que a pessoa tem que se vingar da vida. Porque ela não é afortunada como você. Não tá numa mesa tão legal quanto você. Cuidado. Cuidado porque a nossa vida tem que ser cara pra nós primeiro. Quem tem que dar valor à vida somos nós, a nossa vida. Eu não posso requerer, eu não posso obrigar, eu não posso exigir que as pessoas lá fora deem valor à minha vida. Eu tenho que ser o primeiro a valorizar a minha vida. E a minha integridade física. E a integridade física dos que estão comigo, tirando eles dali. Aqui nos Estados Unidos, a maioria das pessoas anda armada. É por isso que dificilmente você vê uma briga na rua. É por isso que dificilmente você vê um assalto à mão armada. Por quê? Porque o cara que tá sendo assaltado, ele pode estar armado também. Então isso diminui muito. Ah, você é a favor de todo mundo ter arma? Eu não quero entrar nessa seara aqui agora. Mas uma coisa é certa. O ladrão no Brasil tem muito roubo em batendo em carro e tomando relógio e pegando bicicleta na rua. Por quê? Porque o bandido tem certeza que você não tá armado. Quando ele não tem mais essa certeza, ele pensa dez vezes em te assaltar. Em tentar fazer uma violência contra você. Você anda armado, Vitor? Não ando armado. Aqui nos Estados Unidos, não. Eu tô aqui, eu tô há nove anos aqui nos Estados Unidos. Não ando armado. É fácil comprar arma, é fácil ter porte. Eu não ando armado, porque eu me conheço. Então, entre andar armado e evitar armadilha, eu prefiro evitar armadilha. É o caminho que eu prefiro. Eu tinha uma moto maravilhosa, uma Harley Davidson maravilhosa, quando eu morava no Rio. Quando eu vim morar aqui em Miami, a primeira coisa que eu percebi foi, eu vou comprar uma moto igual, até melhor. Pô, vai ser mais barato e tal. Quando eu vi como as pessoas dirigem aqui, eu preferi não ter moto. Eu abri mão da moto. Porque eu vi que aqui as pessoas não usam capacete, e aqui os motoristas de carro dirigem muito mal. Muito mal. É muita gente de muita idade no volante. É muito moleque de telefone na mão no volante o tempo todo. Batida de carro aqui é tudo ainda reta. Tem carro capotado numa estrada reta. Como pode? Porque tá todo mundo no telefone. Tá todo mundo... Tem gente de 90 anos de idade dirigindo. Porque você não tem aqui o serviço de motorista. Mesmo que você seja rico, é difícil de indicar que tem motorista aqui. Então, o senso de autopreservação em mim hoje tá muito aflorado. E infelizmente, infelizmente, a morte do Leandro me trouxe mais esse senso, me despertou mais essa vontade de preservar minha própria vida e de falar isso pra vocês. Na verdade, falar pra mim pra que vocês ouçam. Preserve a sua vida. Não dê mole. Não caia na armadilha. E se você tem uma fé, se você conhece um pouco da palavra de Deus e tal, eu não tenho como me evitar de falar aqui que tem uma passagem na Bíblia, eu tô esquecendo agora a referência, mas que diz assim, o diabo anda em derredor, cercando e buscando a quem possa tragar. Agora me fala a memória aqui, a referência. Vou botar aí na descrição. Mas é isso que tá acontecendo. E quando eu falo diabo, é o inimigo. É o teu adversário. É o algoz. É a pessoa que tem inveja de você. É a pessoa que não atura o teu sucesso. É a pessoa que acha que você brilha muito. É a pessoa que nem te conhece, mas já fez mal a ela. Você chegar com tanto amigo, com a mulher bonita do seu lado, com o relógio maneiro no pulso, num carro maneiro, bem vestido. Tudo isso desperta a ira de pessoas com coração ruim, entendeu? E isso tem muito. Muita gente com coração ruim. Muita gente que não dá valor à vida. A própria vida vai dar valor à sua. Então, esses quase 20 minutos de vídeo aqui são um apelo pra que todos nós tenhamos um um senso de autopreservação mais aguçado. E evitem o problema. Evitem a armadilha. Evitem o combate. Porra, tropeçou e você pede desculpa e sai fora. Mexeu com a tua mulher? Tira ela dali e vai embora. Mexeu com o teu filho? Pega o teu filho. Ah, eu vou passar por frouxo? Não, você vai passar por vivo. Porque você não sabe quem é aquela pessoa que tá mexendo o que ela tá guardado na cintura ali. E a capacidade que ela tem de fazer alguma coisa com você. Só te peço isso porque a dor que eu senti por uma pessoa que eu nem era amigo eu era fã mas eu não era amigo. Conheci o Leandro, tive várias vezes com ele me diverti todas as vezes que eu tive com ele e ele tá me fazendo falta. imagina a falta que ele tá fazendo pros que ele amava e pros que amavam ele. Entendeu? É Eu peço a você que você tenha esse senso de auto-preservação mais aguçado e que você preste mais atenção nessa situação toda porque é tudo armadilha. Entendeu? É tudo armadilha. Se preserva, se ama. Ama a sua vida. Beleza? É isso, rapaziada. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu.